Olá galerinha aqui do canal Lelê Almeida, hoje nós ainda estamos aqui no Itambé para gravar o vídeo da Amanda Guimarães, ela escreveu assim Maria Célia e Helena, tem aquele casarão na entrada da estrada do Itambé que todos contam histórias sobre ele ser assombrado um casarão amarelo, um vídeo de lá mostrando o local e contando as histórias também fica top aí a gente acha que é esse casarão porque lá no Itambé as pessoas falam que teve um suicídio lá nessa casa e até então a gente achamos um cartucho de arma lá que provavelmente deve ter sido a mesma arma que foi usada no suicídio e antes da gente ver esse casarão, eu já gravei um vídeo aqui no Itambé, o anterior a esse onde eu mostrei a principal parte aqui da região do Itambé, a escola, a igreja e além disso tem muitos outros vídeos aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui para receber os próximos não deixe de assistir os vídeos que já foram postados aqui no canal tem muito vídeo legal, de muitos fazerem abandonados esse é o casarão e como já falado anteriormente, ele guarda uma história muito triste porque uma pessoa faleceu aqui dentro e ele está abandonado há muito tempo tudo isso aconteceu em novembro de 1974 depois do ocorrido, o filho do senhor acabou morando aqui por mais algum tempo mas logo o casarão ficou abandonado a gente entrou por aqui, por essa porta olha só isso aqui é a casa de pau a pique olha ali o detalhe na parede e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL